Boa tarde para você que está aí acompanhando o Facebook do Toninho Moré, também está acompanhando o blog do Toninho. Nós estamos de volta com o nosso Jornal da Tarde, sempre neste horário nós estamos aqui no nosso blog, também no nosso Facebook, para passar informações de Presidente Vencesdal e também das cidades ao nosso redor. Estamos aqui em nome da Assim, Internet do Seu Jeito, Assim, Venha para a Ultra Velocidade. E também estamos aqui em nome do Lojão do Amigo Bonfim, que está com uma promoção fantástica para quem vai comprar os materiais escolares para os filhos. Olha o lançamento da Volta às Aulas 2019 do Lojão do Amigo Bonfim, tem uma promoção especial, resma de papel, só R$ 19,95. A oferta é válida até o último dia deste mês. Você pode passar lá no Lojão do Amigo Bonfim, comprar 10 vezes no cartão de crédito, sem entrada e sem juros. Parcelamos também nos convênios Aref, Sindicato e PV. E leve a lista completa para o material escolar de seus filhos. Nós temos lá bolsas, mochilas, estojos, cadernos, enfim, tudo o que você precisa para os seus filhos estudarem legal neste ano de 2019. Não perca de forma alguma esta promoção da resma de papel, só R$ 19,95 até o dia 31 de janeiro, no Lojão do Amigo Bonfim. O ano em Presidente Venceslau, o ano de 2019, entra com diversos investimentos. Nós estamos notando isso na cidade. Nós passeamos de carro na cidade ontem, domingo, demos uma olhada, muitas casas em construção, enfim, muitas coisas acontecendo, coisas boas acontecendo em Presidente Venceslau. E nós temos, na área de comércio, nós temos a reforma do Posto Ismal, que fica situado na Avenida Newton Prado, em Presidente Venceslau. E também nós temos, além da reforma do Posto Ismal, que terá piso novo e recomeçará os seus trabalhos, com também um novo empresário investindo no local, nós temos também a ampliação do prédio do antigo Espaço Casa São Paulo, onde será uma extensão do Colégio Venceslauense para alunos menores. E nós estivemos lá hoje também, registramos algumas imagens, que vocês estão vendo, aí, do que está sendo feito lá no Espaço Casa São Paulo, para essa extensão do Colégio Venceslauense em Presidente Venceslau. Tudo isso faz parte do aumento de riqueza e geração de emprego na cidade. Ontem nós fomos atender a queixa de um leitor sobre um ponto de apoio de esgoto que estava jorrando água fétida à calçada entre o Sindicato dos Bancários e a divisa da P1, em Presidente Venceslau. Fizemos uma foto, divulgamos no blog, a existência desse problema. Tudo o que saía do tubo de manutenção, escorria pela calçada em direção às bocas de lobo, para águas pluviais, no prolongamento da Avenida Newton Prado. Hoje nós fomos lá para fazer a imagem, não encontramos nada, né? Tudo arrumadinho, tudo certinho. Tomara que não aconteça de novo. E olha só, a gente vem notando uma variação de temperatura aqui do centro de Presidente Venceslau para a área periférica de Presidente Venceslau. Hoje, por volta das 14 horas e 30 minutos, nós tínhamos na periferia 36,3 graus, calor pra caramba, né? E na área central, 35,5 graus. Uma variação aí de 0,8 graus Celsius. E isso também foi motivo até de matéria ontem no jornal O Imparcial de Presidente Prudente. E nós recebemos uma denúncia que moradores de rua e andarilhos estão utilizando a casa interditada, onde já morreu uma pessoa, na Avenida do Estado. Quer dizer, correm o risco de tudo aquilo desabar, devido ao buraco que existe embaixo da residência. Nós fomos lá hoje, fizemos algumas imagens, notamos que realmente existem ali os resquícios de pessoas que estão morando naquele local. Tem colchões pelo chão, tem copos jogados, a porta está aberta e o buracão, né? Que foi formado lá com a enxurrada, está lá em evidência. São duas casas que foram interditadas. Uma está devidamente fechada, não há ninguém dentro. Mas a outra, quebraram lá o lacre e estão fazendo a utilização, principalmente em horário noturno. Quer dizer, num dia de chuva, se escorrer muita água por ali, pode acontecer uma outra tragédia e mais problemas aí para as autoridades. Então é bom olhar aquilo lá, interditar aquilo lá de uma vez, ou derrubar aquela casa, fazer alguma coisa, porque o negócio ali não está bom, não. E as pessoas vêm à casa aberta, estão desocupadas, não fazem nada, acabam tentando se abrigar ali, principalmente em horário noturno. Nós também hoje recebemos a informação de que o vereador Ruberdei Cola, o Colinha, ele fará a indicação da revitalização da Praça Álvaro Coelho em Presidente Mensaslau. Também fomos lá registrar imagens da Praça Álvaro Coelho. O piso está totalmente deteriorado. O piso, ele é feito com aquelas pedrinhas mineiras, né? E é todo feito com detalhes. Então a praça precisa que seja resguardada a sua originalidade. Ela foi feita há mais de 50 anos em Presidente Mensaslau e é um dos pontos bonitos da cidade. Tem um coreto lindíssimo que também é ocupado por pessoas desocupadas. Inclusive nós já tivemos três crimes naquela praça, né? Um deles, dois, todos eles aconteceram ali nos arredores entre o banheiro e o coreto. Então é preciso fazer uma modificação completa, manter a originalidade da praça, né? E fazer com que aquele local seja realmente ocupado por famílias, por crianças brincando e proibir ali a utilização de pessoas desocupadas, principalmente naquele coreto que é algo muito bonito. É um cartão postal de Presidente Mensaslau. Bom, e agora vamos a um detalhe interessante. Está vendo essa revista? Esta é a época desta semana. Revista Época desta semana, datada do dia 21 de janeiro de 2019. Nós temos aqui, ó, uma manchete. Pesadelo fálico. A tenebrosa história do homem que castrou três desconhecidos numa noite. Há uma matéria assinada pela jornalista Aline Ribeiro. Está aqui na página de número 62. Olha só. Dá pra vocês verem aí. A abominável história do homem que castrou três desconhecidos na véspera do Réveillon. Ciranda Sangrenta. E olha, impressionante essa matéria escrita aqui pela Aline Ribeiro. É algo assim que você, se você ver aos detalhes, você vai ver, você vai notar o que de fato aconteceu naquela noite do dia 30 e a frieza desse Wellington com relação a esses crimes. Nós fizemos aí até um adendo dentro do blog ontem, mostrando a parte inicial dessa matéria. Mas ela, essa revista pode ser encontrada na banca do Gerson e você vai ver aos detalhes o que realmente aconteceu. Tá bom? Eu deixo um abraço a todos vocês aí que acompanharam a gente aqui pelo blog do Toninho. E não se esqueça que o Lojão do Amigo Bonfim está vendendo e também está preparadíssimo para receber a sua lista de materiais escolares dos seus filhos. Tá bom? Dez vezes no cartão de crédito, sem entrada e sem juros, parcelando nos convênios Aref e Sindicato de PV. Lojão do Amigo Bonfim fica na rua da Feira de Quarta em Presidente Venceslau, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Eu sou o Toninho Moré, sempre estou com você aqui no Facebook do Toninho, também no blog do Toninho e quem fez as imagens, para mim, foi a Isa Campos com a iluminação. A gente agradece e deixo um abraço a todos vocês nesta tarde de segunda-feira.